Você tá em dúvida sobre loja virtual ou Marketplace, ou você já tem uma loja virtual e quer entender do Marketplace, se tem Marketplace e quer também ir pra loja virtual e você não sabe por onde começar a vender os produtos da sua loja realmente no mundo online, fica comigo agora porque eu vou explicar um pouquinho de cada um dos dois, as diferenças de um dos dois, e o que a gente defende aqui dentro da Uni também. Eu sou Alexandre Graciú e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina, porém também temos o nosso braço de loja virtual e-commerce próprio que a gente chama, então fica comigo que a gente vai ajudar você a tomar essa decisão. Ponto inicial e principal, clica aqui no inscrever-se do canal, ativa o sininho porque o YouTube tá safadão e não entrega os vídeos pra maioria das pessoas, então só assistir não adianta pra você receber o próximo, você tem que ativar o sininho. Então bora, vamos falar um pouquinho da diferença dos dois negócios. Primeiro de tudo, vamos chamar de e-commerce a loja virtual, mais o Marketplace, mais a tua lojinha do Instagram, vamos chamar de e-commerce isso, esse processo de venda online a gente coloca dentro da caixa do e-commerce, que é o que a gente tem hoje aqui dentro da Uni, a gente tem o braço de e-commerce focado em Marketplace e a gente tem o braço de e-commerce focado em e-commerce próprio. A gente trabalha com tudo isso e eu vou te explicar o porquê que a gente trabalha dessa forma e por que faz sentido pra você. Primeiro ponto, se você tá começando agora a tua vida do online e depende do teu objetivo que você deseja, eu quero branding, eu sou uma grande marca, eu só quero branding, eu não tô em busca de faturamento, que é difícil hoje em dia, eu não quero altos resultados rápidos, não tô precisando disso. Então eu recomendo, cara, vá realmente pra loja virtual, coloque ali no Marketplace só por um critério de branding pra você poder falar, olha, meu produto tá lá na Americanas, meu produto tá no Mercado Livre, meu produto tá nas maiores marcas do Brasil e também tem aqui o site tioale.com.br e tá aqui a minha marca sendo defendida. Beleza, isso é um posicionamento, tá? Mas se você busca faturamento, se você busca grana, se você busca realmente ter resultado, eu vou colocar aqui uma ordem e alguns pontos pra gente poder pensar. Vamos falar de tráfego, tá? Vamos falar da origem de pessoas entrando. Se você tá iniciando, você não tem nome e muitas vezes nem grana pra poder gerar bastante tráfego pro teu negócio. Então recomendamos Marketplace, porque ele já tem o seu nome. Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre, já tem compradores, né? Se você pegar o Mercado Livre em moda, ele tem mais de 25 milhões de compradores únicos que entram pra buscar moda todos os meses, algum item de moda dentro do Mercado Livre. Faz mais de um milhão de pedidos por dia, tem toda a sua política de frete. Então isso daí ajuda. Não quer dizer que você não possa ter a tua loja. Pode, mas você sabe que o teu resultado vai vir um pouquinho mais a longo prazo por causa dessa construção de toda audiência e todo fator pra você poder girar. Você vai gastar mais do que ter retorno logo nesse começo. Eu já vou falar onde eu acho que faz muito sentido o e-commerce também vir. Próximo ponto, né? Meios de pagamento. Se você não consegue ofertar dentro da tua loja 12 vezes sem juros, 6 vezes sem juros, você tem que entender o que é o número ideal do seu cliente do outro lado, né? Ah, meu cliente quer pagar em 5 vezes e eu consigo fazer isso na minha loja. Se não, você tem os Marketplace hoje ofertando em 12, 24 vezes, utilizando cartões das bandeiras próprias, como o Carrefour, que tem o quinto maior emissor de cartão do Brasil inteiro, ofertando o iPhone pro cara pagar em 24 vezes, tendo outras categorias fomentando. Então, nesse ponto de não ter que fazer essa escolha, etc., o Marketplace ganha na tua jornada inicial, tá bom? Então, é importante você olhar pra isso. O próximo ponto, quando a gente olha para frete, a gente sabe que o e-commerce tem dois desafios monstruosos quando a gente olha a nível de Brasil. E o primeiro desafio deles é que o Brasil é gigante. Então, a logística é algo muito complexo. O segundo é tributário, que a gente fala em algum outro momento, mas a nossa zona fiscal aqui no Brasil, cada estado é um país praticamente aqui dentro. Uma frase do Andrezinho, amigo meu do Mercado Livre, ele sempre fala isso e é verdade também. Então, quando eu falo de logística, hoje a gente tem já o Mercado Livre entregando em mais de 4 mil cidades no dia seguinte. A gente tem o Magazine Luiza usando toda a sua frota e todas as suas lojas para retirada e etc. no Brasil. A gente tem operações de full film, tipo entrega muito rápida nos Marketplaces americanos, como o Mercado Livre, como a Amazon. A gente tem a Amazon dando frete grátis para todo cliente Prime, se você estiver em um dos modais logísticos que estão habilitados para isso. A gente tem também o pessoal da Casas Bahia já utilizando suas lojas próprias para poder utilizar a malha e para poder ter resultado. Então, se você olhar para a logística, talvez você não consiga entregar no seu site uma competitividade tão grande. E aí você fala ali, mas toda a logística? Talvez não. Se você utiliza pesados, você com certeza vai ter um bom panorama dentro do teu negócio, que também pode ser usado para os Marketplaces. Mas aí a logística não é um diferencial do Marketplace, porque vai ser um know-how do teu negócio, vai ser um conhecimento do teu negócio, uma expertise que você está trazendo para o Marketplace. Então, isso é um ponto muito importante. A logística deixa de ser um diferencial. Porque no Mercado Livre a logística pesada ainda é um pouco mais complexa. Nos outros, você pode subir tabela ou integrar hubs, que você também pode ajudar na tua loja virtual. Então, a diferença é que na loja virtual você consegue trazer a pessoa especificazinha naquela cidade que você consegue ter um frete muito bom. E você sabe que existe uma demanda para aquele lugar. O próximo ponto que a gente sempre fala é o pós-venda. Toda essa tratativa que não tem muita diferença. Quando a gente olha para os dois lados, porque embora a gente tenha os Marketplaces fazendo bastante parte do pós-venda, mas, cara, nem sempre a solução é efetiva. Muitas vezes você tem até uma solução melhor quando a gente olha para a tua loja virtual ali dentro. Então, se você for olhar, pontos de aceleração do negócio tendem a ser melhores com o Marketplace e alguns outros pontos de personalização, entregas, coisas muito diretas, o teu e-commerce ganha. Se você for olhar o ponto a ponto inicial direto. Qual que é o trajeto que eu acho que é interessante, a trajetória que eu acho que é interessante você seguir? O Marketplace tem que ter o poder de encher a tua fiorinha, embora faturamento e não é dinheiro e não sei o que lá. Mas não adianta nada. Você tem uma margem gigante e você vender cinco pedidos por dia. Você não vai ter dinheiro igual. Então, a gente está falando de volume. E a gente tem muito volume e tem muitos produtos que dão margem dentro do Marketplace. Você consegue essa margem. Até porque na tua loja virtual própria, você tem que pagar a transação, você tem que pagar o tráfego e etc. E essa conta de uso fica mais cara do que o Marketplace. Quando você acelerar o teu negócio, e aqui eu vou colocar quatro pontos que eu acho que são muito importantes, quando você puder colocar uma pessoa dedicada ao teu e-commerce próprio, para cuidar de redes sociais, cuidar das análises, campanha de e-mail marketing, poder olhar para a tua audiência, para você ter resultados, você vai ter um e-commerce medíocre, mediano, tá bom? Que vai vender muito pouco ali dentro. Então, se você puder, colocar uma pessoa para isso. Normalmente, quando a gente já atingiu acima de R$150 mil, R$180 mil de faturamento no Marketplace, você já começa a conseguir e ser possível olhar para isso daqui. Quando você tiver ali uma média de R$4 mil por mês para colocar no teu e-commerce, também é muito importante. Ah, e quer dizer que eu não posso começar com R$300 mil? Pode, pode começar com R$10 mil o Facebook aceita. Estou dizendo para você ter resultado na nossa média do que a gente já mediu e o que a gente testou, tá? E quando fizer sentido para a tua estratégia estar no e-commerce, tá bom? Então, todo ponto vai depender do teu objetivo e do teu planejamento. Não existe melhor ou pior. O Alê não vai vir aqui e falar, é isso ou não é nada. Não vou fazer isso, tá bom? Porque o que determina o que é melhor ou pior do seu negócio é o seu momento e a sua estratégia, tá? O que você pode fazer é, se você quer entender como você pode ter a nossa ajuda para performar, para vender online, para ir para os Marketplace, para ter o teu e-commerce, o que você entender de vendas dentro do e-commerce, como a gente falou, colocando o e-commerce em todo esse balai, aqui embaixo tem um link para você entrar em contato com a gente e a gente vai entender a tua situação e como a gente pode te ajudar para acelerar ainda mais as suas vendas online. Grande abraço e bora acelerar cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti